O continente de Westeros foi o cenário de muitos eventos marcantes no universo de Game of Thrones, como a rebelião de Robert Baratheon e a guerra conhecida como a Dança dos Dragões, que vimos na série A Casa do Dragão. Mas o que aconteceu antes de tudo isso? Como o mundo de As Crônicas de Gelo e Fogo se transformou no que conhecemos hoje? Nesse vídeo, vamos explorar os acontecimentos históricos que moldaram os Sete Reinos, desde a longa noite até a chegada dos Andalus e dos Roinares. Fica comigo aí nesse vídeo e descubra tudo sobre a história de Westeros. Fala pessoal, tudo bem? Esse é o capítulo 1 da minha série sobre a história de Westeros. O link da playlist vai estar na descrição desse vídeo, confere lá. Pra quem não me conhece, meu nome é Henrique Moraes e eu sou um grande fã desse universo fantástico criado por George R. Martin. Como o meu canal é Dark, não vou mostrar o rosto por aqui. O foco será apenas na minha narração e na edição complexa. Por incrível que pareça, esses vídeos dão muito mais trabalho do que fazer vídeos mostrando o rosto, então eu preciso muito do like de vocês e que vocês se inscrevam no meu canal pra que eu continue trazendo mais vídeos por aqui. Espero que gostem, porque assim como todos os outros, esse vídeo foi feito de fã para fã. Vocês conhecem o Valeu Demais? Essa nova função do YouTube permite que vocês ajudem no crescimento do meu canal, que está apenas no comecinho. Lá vocês podem comprar uma animação única e enviar uma mensagem que ficará destacado nos comentários do vídeo. Com isso, vocês podem me fazer doações e ajudar a investir cada vez mais na qualidade desse canal, que é feito especialmente pra vocês, fãs do universo de Game of Thrones. Agora chega de enrolação e vamos para o vídeo. O mundo de Game of Thrones possui sua própria galáxia e planeta com constelações distintas. O mundo conhecido é orbitado por uma lua, assim como a Terra. George R. R. Martin especificou que a lua completa 12 voltas em um ano, semelhante ao que acontece aqui. Vale lembrar que, na Terra, os anos não estão diretamente relacionados às estações do ano ou aos ciclos lunares. No universo de Westeros, um ano é definido com o tempo que o planeta leva para completar uma volta ao redor do Sol. O calendário gira em torno da conquista de Aegon, após ele ter unificado os Sete Reinos. Mas isso é uma história pra outro vídeo. No universo dos livros e das séries de Game of Thrones, Westeros é o principal continente. O mundo de Gelo e Fogo, como podemos chamar, é familiar mas diferente do nosso. Nele, as estações podem durar anos e, ocasionalmente, décadas. O Westeros se estende das areias vermelhas de Dorne ao sul, até as montanhas congeladas e vastas planícies geladas do norte, onde a neve cai mesmo durante os longos verões. Com a migração de diferentes povos, reis de menor importância e senhores poderosos se multiplicaram. Com o tempo, alguns poucos provaram ser mais fortes do que o resto, forjando as sementes dos reinos, que são os ancestrais dos Sete Reinos que conhecemos hoje. Ninguém pode dizer como e quando começaram as primeiras civilizações do mundo conhecido. Pode ter sido há 100 mil anos ou, quem sabe, há 500 mil anos atrás. Não conhecemos nenhum livro que mostre essas informações, pois na primeira era do mundo, a Era da Aurora, os homens não eram letrados. As criaturas que viviam na Terra não sabiam domesticar animais ou criar metais. Podemos dizer que durante a Era da Aurora, no continente de Essos, existia uma variedade enorme de povos e criaturas, das quais muitas existem até hoje. Em Westeros, entretanto, existiram apenas dois povos no início, os gigantes e os filhos da floresta. Sabemos disso por causa das pinturas nas paredes e das árvores esculpidas. Os gigantes não tinham reis ou senhores, não tinham casas, viviam em cavernas. Continuaram assim mesmo quando a Era da Aurora terminou. Há relatos de patrulheiros mortos por alguns gigantes no norte da muralha, mas esses relatos passam de 100 anos e mesmo assim são duvidosos. Histórias que os irmãos juramentados da Patrulha da Noite contam ao redor de uma fogueira. Os filhos da floresta, por outro lado, eram o oposto dos gigantes. Eram pequenos, tão pequenos quanto crianças. Eram mais inteligentes, apesar de bárbaros. Não trabalhavam com metal, mas sabiam trabalhar com a obsidiana, que para muitos é conhecida como vidro de dragão. Algo que os valyrianos chamam de fogo congelado. Os filhos da floresta criavam lâminas com esse material e ambos os sexos caçavam com esses instrumentos. Eles tinham dons sobrenaturais, se conectavam com a natureza e tinham visões nos represeiros. Árvores que eram sagradas para eles e para os seus deuses antigos. A Era da Aurora, ou a Era da Alvorada, foi um período que durou cerca de 12 mil anos. Diziam que os filhos da floresta podiam falar com corvos e fazê-los repetir suas palavras. Algo que, após muitos anos, foi ensinado pelos primeiros homens para que os corvos pudessem levar mensagens a longas distâncias. Porém, essa prática não foi levada a sério pelos mestres, que acreditam mais na ciência do que em histórias mágicas. Os filhos da floresta faziam casas em pântanos e em cima das árvores para se protegerem de predadores como lobos gigantes ou gato das sombras. Porém, a paz no continente acabou quando os primeiros homens chegaram. Os primeiros homens foram os primeiros humanos a pisar nas terras de Westeros. Por isso, o nome. A influência deles ainda está presente no continente, principalmente no norte. Eles vieram de Essos por uma terra que antes era chamada de Braço de Dorne. O Braço de Dorne foi uma ponte natural de terra que ligava o sudeste de Westeros ao sudoeste de Essos. Milhares de homens entraram e começaram a se estabelecer nessa nova terra. Um continente rico com todos os recursos possíveis. Ao contrário dos filhos da floresta, os primeiros homens aravam a terra e construíam vilarejos. Os primeiros homens falavam a língua antiga, uma língua áspera que ainda é falada por alguns selvagens e pelos poucos gigantes que restaram. O impacto da chegada dos primeiros homens mudou tudo. Assim que eles chegaram na nova terra, começaram a cortar os represeiros, as árvores sagradas para os filhos da floresta. Isso provocou uma guerra entre os dois povos. Dizem que os filhos da floresta usaram sua magia para destruir o Braço de Dorne para impedir a passagem de mais homens. Mas é mais provável que o rompimento do braço tenha sido um evento natural causado por um grande tremor de terra. Seja como for, o Braço de Dorne agora é chamado de Stepstones. Na tradução é Os Degraus. Os filhos da floresta e os primeiros homens lutaram com muita ferocidade. Apesar dos filhos terem magia poderosa ao seu lado, os primeiros homens eram maiores, mais fortes e mais avançados. Eles usavam cavalos, espadas de bronze e grandes escudos em batalhas. Alguns contos dizem que os filhos da floresta usavam suas habilidades de controlar animais para convocar lobos, gigantes, leões das cavernas, águias, mamutes e serpentes. E monstruosos ursos das neves. Os primeiros homens provaram ser muito mais poderosos e dizem que isso levou os filhos da floresta a cometerem um ato de desespero para ao menos vencer a batalha. A guerra durou milhares de anos até que os dois povos resolveram entrar em um acordo de paz. Ambos os lados estavam cansados da batalha. Os mais sábios entre as duas raças prevaleceram. Com o Pacto, feito na Ilha das Faces, a Era da Aurora chegou ao fim e a Era dos Heróis começou. Os filhos da floresta e os primeiros homens iniciaram o que ficou conhecido como o Pacto, que durou milhares de anos durante os quais reinos se ergueram e caíram. Casas nobres foram fundadas e desapareceram. Foi uma época em que grandes feitos foram realizados. Ao contrário dos filhos da floresta e dos gigantes, os primeiros homens da Era dos Heróis construíram castelos que agora são ruínas. Esses lugares têm marcas especiais, pedras esculpidas e escritas antigas. É investigando esses sinais que podemos começar a descobrir a verdade por trás das histórias. Com vastas terras à disposição, os primeiros homens, enfim, encontraram espaço para prosperar. Desde a gele das terras de sempre-inverno até as ensolaradas praias do mar de verão, os primeiros homens governavam majestosamente em suas fortificações. A multiplicação de reis de menor destaque e senhores poderosos tornou-se evidente. Mas com o decorrer do tempo, alguns destemidos se destacaram, semeando as raízes dos reinos que se transformariam nos ancestrais dos sete reinos que hoje conhecemos. Os nomes desses reis da Era dos Heróis estão misturados com lendas, e os relatos sugerindo governos que se estendiam por centenas de anos devem ser entendidos como equívocos. Nomes lendários como Brandon, o Construtor, Garth, Mão Verde, Len, o Esperto, e Duhan, Desgosto Divino, ecoam na história. No entanto, é plausível que as narrativas que os envolvem contenham mais elementos fantasiosos do que fatos concretos. Além dos reis lendários e dos inúmeros reinos que deram origem aos sete reinos, histórias de figuras como Simeon, Olhos de Estrela, Servin, do Escudo Espelhado, e outros heróis, serviram de inspiração tanto para septões quanto para cantores. A existência real desses heróis permanece incerta. Quando os cantores, por exemplo, incluem Servin, do Escudo Espelhado, como um membro da Guarda Real, um grupo de irmãos juramentados que só surgiu durante o reinado de Aegon, o Conquistador, compreendemos por que poucos desses contos podem ser considerados confiáveis. Os septões, ao registrar essas narrativas pela primeira vez, ajustaram os detalhes a seu bel prazer, enquanto os cantores, em busca de reconhecimento, modificaram as histórias por vezes distorcendo-as completamente, tudo para garantir um lugar nos salões nobres. Assim, um primeiro homem há muito falecido se torna, nas canções, um cavaleiro devoto dos sete, protegendo os reis Targaryen milênios após sua alegada existência, se é que existiu. A legião de jovens que permanece ignorante da verdadeira história de Westeros, devido a essas fábulas tolas, é verdadeiramente incontável. Os primeiros homens e os filhos da floresta aprenderam muito uns com os outros. Dizem que os primeiros homens aprenderam a adorar os deuses antigos, e que muitos deles se tornaram videntes verdes. Quando os primeiros homens criaram seus reinos após o pacto, pouco parecia perturbá-los além de suas próprias disputas territoriais e guerras. Ou pelo menos é isso que os relatos nos transmitem. Essas narrativas também são responsáveis por nos conduzir aos eventos da longa noite. Um inverno que se estendeu por uma geração inteira, um período em que crianças nasceram, cresceram até a idade adulta, e em muitos casos sucumbiram sem jamais testemunhar a chegada da primavera. Alguns contos antigos até sugerem que, em meio a tal inverno implacável, muitos não chegaram a vislumbrar a luz do dia. Tamanho era o domínio gelado que se abateu sobre o mundo. No auge da escuridão, uma raça conhecida como os Outros, emergiu das terras geladas do extremo norte de Westeros. Eles empunhavam espadas geladas afiadas como navalhas e tinham o poder de erguer os mortos de suas sepulturas para lutar contra os vivos. Montados em aranhas de gelo enormes como lobos gigantes, os Outros trouxeram terror para o mundo. Os Filhos da Floresta, em aliança com os primeiros homens, travaram uma batalha corajosa contra os Outros, que durou muitos anos. Uma lenda norteia destaca a figura do último herói, que buscou os Filhos da Floresta na esperança de que sua magia pudesse ser a chave para auxiliar os exércitos dos vivos. A esperança se renovou quando se descobriu que armas feitas de vidro de dragão tinham o poder de aniquilar os Outros. No desfecho, os Outros foram derrotados e repelidos para as terras de sempre inverno. Brandon Stark, também conhecido como Bran, o Construtor, com a ajuda dos Filhos da Floresta e dos gigantes, ergueu uma colossal muralha feita de gelo, pedra e magia, estendendo-se por 100 milhas do Gorge até o Mar dos Trimores, com o propósito de evitar o retorno dos Outros. Brandon foi então proclamado primeiro rei do Norte, e nesse período, construíram-se a Fortaleza de Winterfell e possivelmente Ponta Tempestade no Sul. Também durante essa era, a Patrulha da Noite foi estabelecida para salvar os Sete Reinos das Ameaças das Terras Além da Muralha. No continente ao lado, em Essos, muitos acreditam que o Kisawul Westeros dos Outros foi um grande herói conhecido por diferentes nomes em diferentes culturas, como Hircun, o herói, e Intar, Nefereon e Eldrick, caçador de sombras. Portando sua espada flamejante, Luminífera, liderou a humanidade rumo à vitória. A lenda de Azor Ahai tem origens em Asshai das Sombras, e é especialmente prevalente entre os seguidores de Rolod, o Senhor da Luz. Uma profecia subsequente indica que os outros retornarão, e nesse momento, Azor Ahai ressurgirá para liderar a luta. Uma profecia semelhante, também conhecida como A Canção de Gelo e Fogo, diz que o príncipe que foi prometido ressurgirá, apontando para um salvador destinado a proteger a terra de uma nova ameaça da escuridão. De que maneira a longa noite chegou ao seu desfecho é material para as lendas, tal como acontece com todos os contos relacionados ao distante passado. Todos os relatos convergem para um ponto. Esse foi um momento crucial. Graças à intervenção dos Filhos da Floresta, Os primeiros homens da Patrulha da Noite se uniram e enfrentaram e venceram a Batalha da Aurora, o confronto derradeiro que pôs fim a um inverno sem fim e varreu os outros de volta ao Norte Congelado. Enquanto Westeros se recuperava da longa noite, uma nova força acendia no continente ao lado, Essos. No próximo capítulo vamos continuar nossa história de Westeros com a chegada dos Ândalos, que trouxeram sua própria fé que agora domina os Sete Reinos, a fé dos Sete Deuses. Se você é novo aqui no canal, saiba que já faço vídeos sobre o universo de Game of Thrones há um bom tempo. Inclusive tenho mais de 200 vídeos curtos lá no meu perfil do TikTok. Outra coisa legal é o meu podcast no Spotify, onde narrei os livros Fogo e Sangue e o Cavaleiro dos Sete Reinos, e que ainda pretendo ler muitos outros livros para vocês. Os links vão estar na descrição desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos. E se você curtiu o conteúdo e quer me ajudar a trazer ainda mais vídeos legais, não se esqueçam de usar o Valeu Demais. Cada contribuição faz uma grande diferença e me ajuda a crescer esse canal que está apenas no início. Muito obrigado a todos e te vejo no próximo vídeo.